Agora, você vai conhecer um produto inédito no mundo. Um produto que aproveita todo o poder da vitamina C. Novo Crono C. O primeiro creme anti-sinais com vitamina C pura em talasferas, que levam a vitamina C intacta até as camadas mais profundas da pele. Assim, a pele ganha mais firmeza. Crono C. A vitamina C em sua melhor forma. Crono C.